Muito obrigado Sr. Presidente, bom dia Sras. e Srs. Deputados. Esta proposta é tão justificada que quanto menos se disser sobre ela, melhor. É inteiramente justificado, razoável, que a Ordem de Farmacêuticos inclua o Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida. Não é preciso dizer mais do que aquilo que já foi dito para fundamentar o voto favorável do Bloco de Esquerda. Eu queria fazer dois comentários sobre isso. É verdade que essa inclusão da Ordem de Farmacêuticos em qualquer contexto, em qualquer circunstância, em qualquer momento, seja qual for o tempo, é inteiramente razoável. Mas no tempo que vivemos é mais do que justificado, é inteiramente necessária. Porque a Ordem de Farmacêuticos será, seguramente, uma voz que vai introduzir racionalidade na controvérsia, na tensão que existe, porque o Governo não vai desistir dessa tentativa na tensão que existe entre a racionalização e o racionamento de medicamentos. e, portanto, é com muito agrado que nós vemos a inclusão da Ordem de Farmacêuticos. Porque nós sabemos que o Governo e todos aqueles que fazem da austeridade o centro da sua política, nós sabemos que não vão desistir de substituir o tratamento a que todos temos direito por doses de ética e de moral servidas às colheres. Nós sabemos isso. E a Ordem de Farmacêuticos pode ser muito importante nesse debate. Segundo e último comentário para dizer o seguinte. Surpreendeu-me sempre que os partidos proponentes não tivessem convidado todos os outros grupos parlamentares a associar-se a esta iniciativa, porque ela é inteiramente justificada, como todos reconhecemos, porque ela é, de facto, gera um consenso grande na Assembleia sobre a sua introdução, a sua inclusão. Mas, depois de ouvir o deputado Nuno Reis, percebi que esta proposta assinada pelo PS, pelo PSD e pelo CDS é, aos olhos da maioria, mais uma tentativa de assédio e de namoro que a direita faz e não deixa de fazer ao Partido Socialista. Eu agradeço ao deputado Nuno Reis ter-nos explicado isso tão bem. Obrigado. Aplausos